Oh, é o Italo SP, salve salve Na rua da Patrícia, eu passei com a Rafaela E fala pra Patrícia, tô junto na turista Eu tô de cavalo, tô de BMW Cabelo disfarçado, num posto vários galos Eu tô debochando dos desacreditados Dei a volta por cima, pra mostrar pra ela Na rua da Patrícia, eu passei com a Daniela Na rua da Patrícia, eu passei com a Rafaela Lá na praça da comunidade, eu taquei fogo de verdade E os bico tudo pousou Os moleque já tá avançado, o skank tá bolado E essa eu mando pra tu E talvez se não se esquece, grava bem na sua mente É os moleque do Imbu Então vê se não se esquece, grava bem na sua mente Esse é o Diego ZS Lá na praça da comunidade, eu taquei fogo de verdade E os bico tudo pousou Os moleque já tá avançado, o skank tá bolado E essa eu mando pra tu Então vê se não se esquece, grava bem na sua mente É os moleque do Imbu Então vê se não se esquece, grava bem na sua mente Esse é o Diego ZS É que sobe escada, desce escada, foguetão da NASA É que sobe escada, desce escada, foguetão da NASA É que sobe escada, desce escada, foguetão da NASA E os beco da quebrada, oi nós conhece bem E de torpedão e de foguetão na fuga Não tem pra ninguém de torpedão e de foguetão Daquele jeitão, é o Diego ZS Deus abençoe